Olá meninas, tudo bem? Eu vim fazer alguns favoritos de 2012. Na verdade eu ainda estou usando este mês, porque eles foram realmente os meus favoritos e eu não paro de usá-los. Realmente eu não vou mostrar muita maquiagem, muita coisa de corpo, eu só realmente vou mostrar um pouquinho, que já é muito. Então vocês vão ver, tem perfume, tem coisas que eu gosto, que vocês vão ver, porque eu ainda sou muito criança. Tem paleta de maquiagem, tem batom, tudo. Tem alguns presentinhos também. Eu gosto dessa musiquinha do gaizeiro. Bom, meu primeiro favorito, que eu ganhei de Natal com meu pai, ele me deu dinheiro e eu escolhi o presente, que realmente está sendo este. O Boticário, o Dreams. Gente, que perfume maravilhoso. Sim, minha mãe não gostou muito, porque ela acha que tem cheiro de flor. Mas ele tem um cheiro muito suave e ele é fode ao mesmo tempo. Eu tive a audácia de parar minha amiga na faculdade, então, ai, caiu meu chiclete. Eu tive a audácia de parar minha amiga no corredor da faculdade para perguntar que perfume ela estaria usando. E veio com sabonete e essa necessaire. E a edição é limitada, só vem no Natal e no Dia das Mães, então eu já fui correndo pegar. Junto com o de perfume, eu comprei o Vintage da Boticário. Tem cheirinho de bala. Ele é mais um cheiro doce. Eu vi na praia e adorei e comprei. Tá no meu blog, pra quem quiser ver. O Giovanna Baby. Forte, com cheiro de neném, que eu adoro, 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 adoro. Muito forte, mas eu adoro esse cheiro. Por falar em neném, olha só a minha barba. Ela é grávida. Olha só. Tá? Olha que lindo, ó. Ela tá segurando o nenenzinho. Eu adoro, adoro gravidez. E esse aqui foi meu pai que me deu. Ela é linda, gente. Linda. De esmalte, minha grande amiga Monique, minha irmã, me deu esse amanhecer que acabou sendo meu favorito. E esse, o Zaz, que é um lilás. Esses dois são meus favoritos. Esmaltes da Impala e o outro da Color. De batom. De batom, este aqui, o Sex da Avon. Não sei se ainda está do cheiro afrodisíaco. Tem um cheiro maravilhoso. Este aqui eu comprei. Tá no meu blog. Vou pôr tudo o link aqui embaixo do meu blog. Vocês possam lá. Este aqui é da Boticário, da Intense. Linha Jeans. A limitada. E este aqui, sempre, vai ser o meu batom. Porque todo ano eu uso a cor 33, a Natura. Este é o meu batom. Não adianta, gente. Ah, meu protetor celular eu uso da Nivea. Ah, eu uso o protetor 30. Ele é muito bom. Depois de seguro, ele não deixou o rosto melado com tanto sol que tinha lá. A minha mãe me deu essa caixinha linda. Eu tenho dó de jogar fora. E ela me deu umas coisinhas juntos, tá? Vai, este colar. Tudo num saquinho lindo que ela me maçou. Que ela me mandou. Este colar de coração. Uma cor meio coral, sabe? E este aqui eu achei mais o estilo dela do que o meu. Este aqui é um dente. Mas eu gostei da corrente que é vintage. O pó da MAC. Esqueci de pegar o botão da MAC, tá? Mas é um dos meus favoritos também. Porque eu só tenho um, tá? Não sou tão rica assim. Este pó eu ganhei do meu pai que foi pra Cancun e deu pra mim. Este é o removedor de esmalte da Fenza também. Foi meu favorito. Tira mesmo. Este aqui com cheiro de laranja. Minha mãe que me deu. Hidratante da Nivea. Adoro. Notinha. Tá escrito Porto Seguro. Aqui embaixo. Adoro essa caixinha. E aqui meu nome, Carol. E aqui dentro tem o meu colar da sorte. Eu tenho uma história muito radical desse colar, mas não é hora pra contar agora. Porque ela é longa. Ela virou meu colar da sorte, tá? É um quartzo rosa. E aqui é o corinho. Lindo. Lindo pra caramba. Eu tô com esse chapéuzinho, sim. Porque ele é meu favorito. E essa flor também é minha favorita. Porque eu adoro essas coisinhas. Vocês vão morrer de vontade pra quem adora como eu. Esse chiclete. Gente, que coisa maravilhosa. Tá acabando. Olha isso. Vem de... Roda ruim o negócio, gente. É muito bom. E o cheiro disso? Isso aqui é chiclete. Tem várias voltas. E o cheiro disso? Maravilhoso. Criança, hein? Não tem. 19 anos. De paleta a Lancome. Vocês estão vendo aqui. Eu uso ela como cores neutras. Aquela Arinha me mandou. Da NYX. Vocês já conhecem. E essa aqui. Que a loja Lady Lulu me mandou também. Que vocês viram na resenha. Tá? Ela abre tudo assim. Tá lá. Abracinhas. Ai, linda. Perfeita. E de livro que eu comprei o ano passado, em dezembro, foi este. A cabana. Eu tô lendo ainda. Eu tô aqui. Eu tive um momento da minha vida que eu tive que realmente me encontrar com Deus. Porque eu sozinha não tava conseguindo. Qualquer dia eu gravo um vídeo falando sobre algumas verdades da minha vida. Pra quem tanto pergunta. Então, é muito complicado vocês saberem disso e eu falar de muitas coisas. Mas acho que às vezes é necessário, assim, só por um desabafo ou qualquer coisa que vocês gostam de ouvir, né? Vocês gostam de comentar. Eu aqueço muito meu coração com as palavras de vocês de carinho e amor. Ainda mais esse ano que tá começando, eu tô sentindo uma vibração muito boa. Eu não acredito que eu tô suando por causa dessa lâmpada. Gente, preciso de uma luminária. Urgente. Suando de calor. Tá muito quente aqui. E tá chovendo. Ah, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todas que me assistem. Pra todas que me seguem. Eu fiz um blog. Vou pôr o link dele aqui embaixo. Vocês me sigam lá. Eu coloco todos os meus sonhos. Meu diário virtual, praticamente. Dizem que vídeo vocês querem em próximo. Que eu vou adorar fazer, tá? Um grande beijo e até a próxima!